E aí o Cinezão pra você curtir milhão, especial final de ano 2012 Produzido e elaborado pelo próprio DJ Fagner, o próprio original O DJ que representa a BNH-53 e todos os caminhoneiros desse vídeo pelo Brasil Como eu disse antes, né? Leste, Oeste, Norte e Sul Saudade de Wagner, né, amiga? É o Cinezão que você ouve, ouve, não enjoa, hein? Pensa no Cinebro Cinezão personalizado aí E dedicado somente os ninjas, né? Galera que é franquita e tupi É a galera em busca de mais um descarrego, de mais um compromisso, hein? Custina o som do DJ Vagner Não importa se é barriga de aço, se é barracundizinho, se é glomeleiro Você está curtindo o Cinezão? Especial final de ano 2012 E a galera do surf, hein? Povo da prancha Um abraço pessoal das pranchas, então aí Galera que puxa também negócio de chapéu virado, hein? Negócio de caçamba, amiga É nós aqui do estúdio Pugli DJ Vagner O próprio original O DJ da BR-153 BR tem muitas Mas a original é só a 153, seu mané Mais um supercelizão pra galera bruxina zoitada, hein? Um abraço a galera dos cargos novos Você não falou que o cargo novo pra dormir tem que botar um colchão no parabéns, é o nada Diz que levanta a cabine e bota um colchão ali, né? E o vidro sobe a metade, pra não ter perigo do capa Deu um pesadelo sair correndo É o cargo novo, hein? O Costeleixo Maranhense Você não falou que é o Costeleixo Batito E agora liga no painel, hein, Miguel? É a volta da F4000 frontal É o Cerezão aí, hein? Especial final de ano 2012, hein? Mais uma madrugada, é nóis por aqui Esses dias aí o povo lá não acha o DJ, hein? Se quer esconder o DJ, vem pra fazendinha Não dá nada não, Miguel Sabe fazendo uma escala ali na Barrolândia, né? Barrolândia é o que liga Não dá nada não, vamos dar uma firmada aí agora de novo, hein? Lá bora todos os balais Isso, e o de Pugnix Segura mais um